Eles chegavam de todos os lugares. E tudo isso para ver o Papai Noel, que sempre foi o sonho de toda criança. A mídia divulga o personagem se deslocando de Trenó, mas como os tempos mudam e a evolução também mudou os meios de transportes, o bom velhinho resolveu abandonar o Trenó e as renas para chegar à cidade de Urbano Santos. Nesse momento, o Papai Noel está chegando de maneira não convencional aqui no estádio municipal Eider Araújo, na cidade de Urbano Santos. Pela primeira vez na história do município, o bom velhinho está chegando de helicóptero. Aqui na arquibancada do estádio, uma multidão de pais e principalmente crianças estão na expectativa aguardando o bom velhinho, que está chegando nesse momento de helicóptero. Está fazendo aqui o reconhecimento da área, porque já já vai aterrissar aqui neste gramado. Me acompanhe mais um pouquinho aqui, para você poder pegar a imagem do Papai Noel, que está dentro da aeronave. Nesse momento, está aterrissando para a alegria do público, da criançada. Vamos aguardar esse momento de pura magia, energia e felicidade por parte da criançada aqui do município de Urbano Santos. Essa é uma iniciativa do prefeito Clemilton Barros, da primeira-dama Joélia Reis, bem como que toda a sua equipe de governo, filma aqui, a equipe de governo formada por secretários, coordenadores, vereadores, dentre outras autoridades. Ali, a primeira-dama Joélia Reis e também o deputado federal Aluísio Mendes, sempre presente nos grandes eventos que são realizados aqui no município de Urbano Santos. Olha aqui, Papai Noel chegando, de helicóptero já acenando para a criançada, que se encontra na arquibancada do estádio municipal Eider Araújo. Me acompanhe aqui. Vou pegar uma palavrinha rapidinho aqui. Prefeito, pela primeira vez na história, Papai Noel chegando de helicóptero aqui no município de Urbano Santos. Tudo na alegria da criançada. Eu estou emocionado, confesso para dizer que eu estou emocionado desse momento incrível para nossas crianças em Urbano Santos, a gente poder proporcionar esse momento de alegria, de felicidade para nossas crianças. Estou muito feliz mesmo. Eu confesso da emoção de estar vivendo esse momento aqui com minha esposa, com os meus secretários, com a nossa equipe de governo, fazer essa linda festa para nossas crianças. Estou muito feliz. Que Deus abençoe a nossa gestão e Deus abençoe o povo de Urbano Santos. Aqui é a primeira dama que chegou de helicóptero, acompanhada do Papai Noel. Creio que nem cabe uma pergunta aqui. Só quero que a senhora externe o que está sentindo aí dentro do seu coração. Muita alegria, muita gratidão a Deus pela permissão. Estou muito feliz de proporcionar esse momento de encantamento e magia para as nossas crianças. Enquanto os adultos se preocupam com investimentos e economia, as crianças sonham com aquilo que lhe dá prazer e alimenta sua alma e identidade infantil. E uma longa fila se formou de crianças para poder receber os seus presentes natalinos. Aqui nós vamos falar com essa criança. Qual o seu nome? Juan Martins Moraes. Tem quantos anos? Nove. O que você ganhou aqui? Um helicóptero de brinquedo. Gostou? Gostei. Você olhou o Papai Noel? Olhei. O que você sentiu quando viu ele chegando de helicóptero? Eu fiquei muito feliz e muito alegre. Você está aqui com quem? Com meu pai. Está ali o pai. Vem cá, fala-se por favor. Vamos filmar ele aqui rapidinho. Olha só aqui esse lindo presente, esse lindo helicóptero. Vai brincar com quem? Com meu irmão. O nome dele? Luan. Vai brincar com o Luan. Qual o seu nome? José Raimundo. Pela primeira vez na história de Juan Santos, o prefeito Clamilton Barros está proporcionando um evento como esse de grande magnitude, trazendo inclusive o Papai Noel de helicóptero. Foi surpreendente para você? Também se emocionou? Sim. É muito bom se precisar na cidade ter um prefeito filho da terra que enxerga a população. A alegria e magia são contagiantes e empolga a todos. Ainda mais com milhares de brinquedos entre bonecas, carrinhos e bolas, respeitando sempre a faixa etária de cada pequenino. Aqui, a Alexia Vitória, 6 anos de idade, está toda no estilo. Olha aí, filma aí, olha o look dela aí. Vem toda bonita para receber o presente? Aham. Quem que deu esse presente para você? O Papai Noel. E agradecer o prefeito? Eu quero agradecer o prefeito que ele está trazendo muita felicidade para as crianças. Qual o nome do prefeito? Clamilton Barros. Ele é um bom prefeito? É. Alexia, o que você ganhou aqui? Uma boneca. É bonita? É, e macia. Gostou? Gostei. A maior líder política da região e ex-prefeita de Urbano Santos, Iracema Vale, esteve prestigiando a ação. O Clemilton Barros queria, no Natal, que é o dia do nascimento de Jesus, ele que é o aniversariante, mas ele resolveu dar um presente para Jesus, dar um presente assim para todas as crianças. O aniversário é o aniversário de Jesus e quem vai ganhar o presente são as crianças de Urbano Santos, são vocês! A vice-prefeita da Cia Almeida não conseguia esconder tamanha felicidade. Do meu lado, a vice-prefeita da Cia Almeida, sempre presente nos grandes eventos aqui do município. E no Natal, é claro, não é diferente. Um momento como esse de energia, brilho, luz, se comemora o nascimento de Cristo e nada melhor do que presentear essas crianças que são o futuro da nação. Verdade, é um momento prazeroso para mim, eu tenho certeza que para o nosso prefeito, para a nossa primeira dama, que hoje está vestidíssima de Mamãe Noel, assim como esteve vestida também aí uma semana entregando brinquedos na zona rural, em 110 povoadas e hoje aqui na nossa sede, é um prazer muito grande. Então é um momento assim de gratidão. Muito obrigada, prefeito Clemilton, por essa ideia e a nossa primeira dama também, abraçada essa ideia, que a ideia realmente foi dela, ele que abraçou e a Câmara também juntinho com todos os secretários. Para nós é um momento prazeroso em ver o rosto feliz de cada criança. E eu só tenho a dizer muito obrigada ao nosso Papai do Céu, por ter nos dado saúde e condições de estar fazendo a felicidade de toda essa criançada. Meu, feliz Natal para todos e o ano novo cheio de saúde e muita paz. Muito obrigada. O deputado federal, Aluísio Mendes, também esteve na comitiva. Uma festa belíssima feita pelo nosso prefeito Clemilton, a nossa primeira dama, Joélia, e que engrandeceu muito o Natal dessas crianças. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa festa e ver a alegria dessas crianças. Deixo aqui um feliz Natal a todas as famílias do Bano Santo e que o ano novo seja repleto de paz, esperança e saúde para todos nós. Feliz Natal a todos. Autoridades de vários segmentos estavam presentes, como foi o caso da vereadora Cleane do Vale. Passando aqui para parabenizar a nossa primeira dama, Joélia Reis, parabenizar o nosso prefeito Clemilton Barros, que nessa data tão importante é a semana do Natal, dando presente para toda criança da nossa cidade. Passou a semana presenteando as crianças da zona rural e agora presenteando as crianças da zona urbana. Isso é muito importante, muito gostoso ver o nosso prefeito, a nossa primeira dama, junto com a sua equipe de governo, nós vereadores, todo mundo participando dessa festa mais importante para nossas crianças, fazendo o Natal feliz, fazendo nossas crianças felizes. A todas as crianças de Urbano Santo, um feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de muita saúde, paz, felicidade, muitas conquistas para todos nós. Meu muito obrigado. Segurança no local, organização exemplar, solidariedade humana e, claro, muitos brinquedos de excelente qualidade proporcionam bastante alegria para o público infantil, que fazia questão de abraçar carinhosamente o prefeito Clemilton Barros. Do meu lado, o prefeito Clemilton Barros. Prefeito finalizando com chave de ouro após uma semana intensa de entrega de brinquedos para a criançada, que se iniciou na zona rural e finalizando aqui na sede. E mais, o senhor trouxe Papai Noel de helicóptero, um feito inédito para a região. Eu estou muito feliz e as nossas crianças merecem esse nosso carinho, toda nossa dedicação para fazer delas felizes e gerar nelas o sentimento de alegria, de felicidade. Isso é que me felicita. É isso que me move estar de pé todo dia para trabalhar para o povo de Urbano Santos, de mais especial para as nossas crianças. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao povo de Urbano Santos por ter confiado em mim o mandato. E agradecer a minha equipe de governo, que tem, me acompanha todos os dias nessa caminhada. A minha esposa, Júlia Reis, que é uma guerreira incansável na luta em favor do povo de Urbano Santos, a toda a minha família, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Agradecer de modo muito especial a ex-prefeito da Sema Vale pelo apoio constante. Agradecer também ao deputado Aluísio Mendes, que veio lá de Brasília trazer para nós nosso Papai Noel aqui no helicóptero e fazer uma grande festa, uma grande alegria. Hoje é só felicidade e meu coração é só gratidão. Glória a Deus e que ele possa nos abençoar grandemente e nos dar sabedoria. Glória a Deus e que ele possa nos abençoar grandemente e nos abençoar grandemente e nos abençoar grandemente e nos abençoar grandemente. Glória a Deus e que ele possa nos abençoar grandemente e nos abençoar grandemente. Glória a Deus e que ele possa nos abençoar grandemente e nos abençoar grandemente. Glória a Deus e que ele possa nos abençoar grandemente e nos abençoar grandemente e nos abençoar grandemente. Glória a Deus e que ele possa nos abençoar grandemente e nos abençoar grandemente e nos abençoar grandemente.